É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eles tão querendo prender o DJ R7 Pelo excesso de buceta machucado em 2019 Bau sabe eles que dormir 20 vai ser bem pior O que tem no baile que as viróias se interessa O que tem no baile que as viróias se interessa O uísque, uma cor e bala e vagabundo de peça O uísque, uma cor e bala e vagabundo de peça Vou balançar, balançar, perereca Vou balançar, balançar, perereca Vou balançar, balançar, perereca Vou balançar, balançar, perereca Joga, 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 jog As piranha se interessa O que tem no baile e as piranha se interessa O risco em uma cor e bala Devagar, a vontade é peça Uísque, macorny, bala E vai dançar Tudo defesa Vá balançar, balançar, perereca Vá balançar, balançar, perereca Vá balançar, balançar, perereca Coluna Piranha Nao Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga ooh Joga, joga, joga a chota Joga, joga, joga a chota Joga a chota pro R7 Que hoje ele tá de pistola Joga, joga, joga a chota Joga, joga, joga a chota Joga a chota pro Giti Porque nós tá de pistola Joga a chota pro R7 Que hoje ele tá de pistola Joga a chota pro Giti Porque nós tá de pistola O que tem no baile com as piróias se interessa O que tem no baile com as piróias se interessa Pra isque uma cor e bala, invagar o muito toque peça Paba lança, balança a perereca Paba lança, balança a perereca Aba pinhang a orença Obrigado.